As obras de construção da revendedora Toyota começaram em dezembro e cerca de 60 funcionários trabalhavam no local, apesar da empresa construtora Tecla não ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. A empresa foi ainda fiscalizada no último dia 17 deste mês pelo Ministério do Trabalho, recebeu duas autuações e vai pagar multa de 100 milhões de cruzeiros. A construção civil é a campeã em acidentes de trabalho. No último levantamento, feito em 92, dos 40 mortos no trabalho, 21 eram operários de obras. Na sessão de segurança da Delegacia Regional do Trabalho, o chefe do setor aponta como principais causas para esse recorde a falta de treinamento de pessoal, de equipamentos de segurança individual e coletivo, andames e instalações sanitárias e elétricas ineficientes. Para o doutor Joel Oliveira, existe ainda pouco interesse das construtoras com a segurança. O senhor acha que existe falta de consciência, falta de preocupação com os acidentes de trabalho por parte dos empregadores? Exato, eu acho que existe. Tanto por parte dos empregadores, como também dos empregados, na sua maioria. Por que isso acontece? Além de ser uma questão cultural, com relação aos empregados, eles estão mais preocupados com a sobrevivência em si. Com o salário deficiente que recebem, tem mais que se preocupar mesmo com a sobrevivência. Então não há espaço para se preocupar com a segurança do trabalho. Em relação ao empregador? Eles não têm preocupação em investir na segurança do empregado. Acham que é prejuízo, mas estão plenamente enganados.